Bora, beijo! Eita! Eita! Tem quem queira, né? Eita, o que? Ela não quer, tem quem queira. Ela não quer, tem quem queira. Eita, tu! Eita, tu! Muito bem, chuta! Eita! 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 É aqui, né? É aqui, né? É aqui, né? O clube, você é assim, ó! Gente, ele pegou a Leandro, você vai devolver a Júlia. Vamos ver se a Júlia vai aceitando. Deve ser seu meta, viu? Não tem nada demais aqui. Volta, volta, devolta. Volta de volta, Arthur. Deixa aí, deixa aí. E aí, deixa aí, deixa aí. E aí, deixa aí, deixa aí. E aí, deixa aí, deixa aí.